Colocando em um recipiente uma caixinha de leite condensado Vamos acrescentar 200 ml de leite de coco E agora vamos acrescentar 200 gramas de coco ralado Esse que eu estou utilizando é seco e não é adoçado, mas pode ser o coco ralado da sua preferência E agora é só misturar tudo muito bem, até ficar bem homogêneo Agora eu vou transferir aqui para uma travessa untada com manteiga ou margarina E vamos espalhar bem aqui nessa travessa Então aqui eu espalhei bem Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 20 minutinhos Então está aqui pessoal, acabei de retirar a travessa do forno Está bem quente ainda Agora eu vou espalhar só um pouquinho de leite condensado aqui por cima E agora eu vou tirar um pedaço, vou ficar aqui saboreando essa delícia Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Espero muito que tenham gostado dessa receitinha Se gostou, me ajude clicando no botãozinho gostei Deixando para mim o seu joinha Que é muito importante para o crescimento do canal Se ainda não está inscrito, se inscreve Ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau